E fala galera, beleza? Carlos PC Game na área pra mais um vídeo de galera e hoje trazendo o Atlético Paranaense e Flamengo diretamente aí da Arena da Baixada, na ação Thiago Life e o Caio Ribeiro. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje e o que a gente pode esperar. É difícil, Thiago, é um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. É isso aí galera, trazendo o FIFA 16, né? O patch FIFA Show, o patch totalmente grátis, um dos melhores patch aí pro FIFA 16, né? Principalmente porque ele é grátis, né galera? Então galera, já se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer, beleza? Atlético Paranaense e Flamengo diretamente da Arena da Baixada. Eu não sou de jogar muito FIFA, tá galera? Tô aprendendo. Então é isso aí, fica aí com a gameplay, é nóis. E essa é a escalação do time pra hoje. E tudo indica que a gente vai ter um jogo bom, um jogo ofensivo, 3-4-3. E esses são os titulares do jogo de hoje. E o time vai usar um 3-4-3 ofensivo, vai pra cima do adversário. Começa o jogo. Todo mundo animado, eu tô animado, Caio tá animado. Pará. Everton Ribeiro. Solta a bola, meu querido, não prende não. Bola pro gol. O goleirão fica com ela, sem dar rebote. Wellington. Gabigol. Bola na área. Ele usou o braço, o árbitro viu, daí é falta, Caio. E pegou na mão dele sim, não tem nada que reclamar. Não ficou ninguém na sobra. A defesa tava muito mal posicionada. E a defesa parecia boba, mas olha aí, mordia a língua. O cara foi lá e recuperou. E ele tira o perigo dali. Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais. Ih, goleirão. Agora resolve essa. Passe precipitado. Deu nisso, ó. Bola pela lateral. Everton Ribeiro. Wellington. Começa tudo de novo com o goleiro. Marcelo. Chegada firme da marcação. Gabigol. E o marcador já foi. Bateu pro gol. Defesa sensacional do goleiro. Marcelo. Ele se esticou todo pra cortar o passe. Marcelo. Tentou abrir o jogo. Vai bem o goleiro pra encaixar. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Marcelo. Essa passou muito pertinho. Tirou tinta do travessão. Tentou abrir o jogo. P reasoning no capricho. Você não tem. T indications no caprichão do palco. Tipo. Mas amores do maluco? Tu Cruzou. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento. Everton Ribeiro. E ele mandou lá na 64Z, lá em cima. Gabigol. William Arão. Leva a bola com a cabeça erguida. Everton Ribeiro. E ele mandou lá. E acabou. Nada de gols nesse primeiro tempo. Isso aí, galera. Fidipoca no primeiro tempo. Bora aí para o segundo tempo. E agora a participação dele no jogo medíocre, né? É hora do segundo tempo. Bola em jogo. Rubem. Devolveu rapidinho. Wellington. Olha o cruzamento. Com um soco, tira de lá o goleiro. E o outro time pega a bola. Wellington. Substituição a caminho, Caio. Thiagão, ele não é louco de tirar o crack do time, né? Vamos ver. Assim que a bola sair, a gente descobre. Vai levando a bola. O lance é perigoso. E tem gente esperando para entrar no jogo. Está só aguardando a autorização do árbitro. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. que perigo. Gol, 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 gol. E todo mundo foi fazer média com o capitão na hora de comemorar, Caio, mas com respeito, né? Ah, tem a questão da puxão de orelha no vestiário. Ele é muito querido dentro do grupo. Thiagão costuma chamar a responsabilidade sem medo. Demorou, mas o gol finalmente saiu. Wellington. Everton Ribeiro. E esse está acabando com o jogo hoje, hein? Está voando, Thiagão. Está em ótima fase. Olha a bola na área. E está na rede. Gol! Parou tudo. O gol está no lado por impedimento. O próprio jogador deve ter percebido isso, Thiago. Lance claro. Será que vai ter mimimi pelo gol no lado, Caio? Vamos rever o lance. O replay deixa claro que o jogador estava adiantado mesmo. Impedimento bem marcado. William Arão. Thiago Heleno. A tática padrão não estava funcionando. Então, o time resolveu ir para cima a partir de agora. Agora está todo mundo indo para frente. Thiago, vai ser um bombardeio aéreo na área adversária. Ventner! Seria um gol importante, Caio. Muito, Thiagão. Com dois gols de vantagem, o time jogaria com muito mais tranquilidade. Não falta muito tempo no relógio. E o jogo continua indefinido. Nós só temos mais cinco minutos para empatar ou cinco minutos para segurar esse resultado. E já tem gente ali no lateral esperando uma substituição, Caio. Ele está só esperando o jogo parar para poder entrar em campo. Sempre vale a pena rever um gol e esse colocou o time na frente. Foi um belíssimo chute colocado por baixo no canto direito. Um lindo gol de quem tem presença de área. Vamos ter jogo por mais dois minutos segundo a arbitragem. E o goleirão está sofrendo de transtorno. E está aí o final do jogo. É isso aí, galera. Fim de papo Flamengo. Vem se tomamos juntos. Até a próxima gameplay. E falou! Essa rivalidade...